E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tá aqui eu e meu pai, né pai? É. Fala o que nós estamos fazendo. Tentando aqui organizar nossa horta, que demorou muito. Estamos a começar, vamos começar aqui. Vamos aqui mexer nela, né? Mexer o que? Estamos aqui tirando os pneus, as cabras pastaram bastante. Mas, estamos aqui agora arrancando os pneus. Ali tem bastante muda de rami que a gente tem que tirar. Vamos mostrar pro pessoal, pai, o que o rami é capaz de fazer. Pra quem não conhece, o rami, ela é uma planta que tem muita concentração de proteína. Joga o pneu aí no chão. Bate ali, ó. Tem uns pés ali que eu ranquei uns, mas tem uns aí que ainda tem bastante, ó. Olha só. Olha a quantidade de risome que tem isso, cara. Isso aqui, ó, pra você plantar, você pensa em plantar isso aqui tudo, você planta um pedacinho. Olha. Um pedacinho assim, ó. Isso aqui é o suficiente pra você ter uma muda. Olha quantas mudas você não tem aqui. Dá muita muda isso aqui, essa planta aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o rami. Ela é rica em proteína. Tá vendo? Isso aqui é o rami. Tá vendo? Essa parte folhear dela E a gente tá tirando tudo Porque tava aqui na horta A gente vai tirar tudo Porque a gente vai botar em outro lugar Aí estamos colocando aqui na caixa Com um pouquinho de água Porque a gente vai tirar daqui hoje Olha só, isso aqui era um pé Era um pé Isso aqui era o que tá pra fora da terra Isso aqui é o que tá debaixo da terra E olha como que sai broto É uma planta muito nutritiva E muito boa Pra você dar suas aves, cabras Tá aqui com um pouquinho d'água É só pra gente, por enquanto Pra elas não murcharem Porque a gente vai separar as mudas Pra fazer um replantio Entendeu? Então olha só como tem muda Vamos tirando tudo aqui E mostrando pra vocês Estamos aqui tirando os pneus Tiramos também bastante muda de tífton Olha a quantidade de muda de tífton A ideia é que a gente replantasse as mudas Todas aqui Aonde? Ao lado da Mariana Ao lado aqui da Mariana Até lá no final Pra ela ter um pasto Que eu quero crescer aqui Abrir aqui Na lateral Até na reta do coqueiro Pra fazer um pastinho pra ela E pras meninas Entendeu? Pra ela e pras filhas dela Tá aqui os galhos Que caiu nessa chuva Deu uma chuva muito forte aqui A gente jogou uns galhos aqui Elas estão comendo as folhas todas Entendeu? Que elas gostam de ficar ruendo Além da ração Da filagem A gente ainda bota isso Que elas ficam ruendo Né? Então Toma aí no trabalho Batalhando muito Colonião Tira o colonião Joga pra elas Elas comem tudo Não para não Elas não tem fundo não Elas não tem fundo realmente Então a gente está fazendo isso aí Pra botar nossa horta no lugar E Continuar mais um projeto Então se você gosta de vídeo assim Já deixa o dedo no like Se inscreve aqui embaixo No canal Que é muito importante Pra gente fazer mais vídeos Como esse Pra vocês Ali na horta Além da horta convencional Vamos ter um sistema De criação de peixe Então vocês vão acompanhar Tudo isso que a gente vai fazer Aqui é mais um vídeo diário Pra você ver o trabalho Mas a gente vai ter um vídeo Específico de construção Com tudo pra vocês Então se você gosta De esse tipo de vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve Pra gente fazer Todos os dias Mais vídeos como esse Todo dia tem vídeo no canal Às 18 horas E às vezes até Dois vídeos por dia Ao meio dia E também Às 18 horas Tirando as lives Todo dia de manhã Beleza? Agora vamos arrancando o pneu aqui Que tem muito trabalho pra fazer Bora Aí ó Arrancamos os pneus todos Muito pneu Esse pneu aqui vai ser usado Dá uma ideia nossa De um minhocário Vamos trabalhar ele No minhocário Vamos ver se a ideia Vai dar certo Olha a quantidade que tem Tem mais lá fora Tem mais lá do outro lado Então tem muito Arrancamos aqui tudo Agora vamos tirar os pneus Aqui de dentro né Papai tá limpando a cerca ali E vamos rastelar aqui Tirar todo esse mato Pra gente ir trabalhando Tem que tirar Vai nascer capinha ainda De certeza Porque tem muito capinha aqui Muita raiz Muito estolão Enfiado na terra Mas A gente vai fazer de tudo aí Pra controlar Isso daí Entendeu? O único Nosso maior problema aqui É uma coisa Que o negócio Meu pai plantou Acho que ele não tinha nada Pra fazer da vida dele Amor agarradinho E plantou Esse trem Mas isso é punk Esse negócio rosa Mas é punk Amor agarradinho que chama Mas é punk O que que é punk? Punk é planta Alimentista Não convencional Olha aqui Hankei É um rami Vê Olha Então papai é punk também Porque ele não é convencional Ele é meio doido Plantou essa porcaria Que trepa E tudo E Caba com a gente Isso não cabe nunca Isso é imortal Entendeu? Então Estamos na labuta Trabalhando muito Pra botar nossa horta Pra funcionar de novo Bora que bom Aí colocando os pneus Pra fora Os pneus não As capas dos pneus Olha só Tem que arrancar só esse E aquele ali Tá arrancado já Olha aí Tiramos aqui tudo Estamos cansados Mas isso aqui já são Duas e poucas da tarde Três horas da tarde Eu acho Começamos aqui cedo Aí estamos tirando Acabamos de tirar As capas dos pneus De vez em quando Para pra filmar pra vocês Vamos rastelar tudo E botar as galinhas Aqui pra Pra pastar Ciscar mucada Já ciscaram aqui Mucada Mas pra tirar Essas coisas aqui Vamos tirar esses matos Que tá aqui ainda O máximo que a gente conseguir Pra evitar O máximo de sementeira Mas ainda assim Vai nascer bastante coisa As capas dos pneus A gente tá empilhando Aqui ó Não precisa se preocupar Que isso não junta água Porque não tem como juntar Empilhando tudo aqui Porque elas servem depois Pra fazer canteiro Pra plantar Uma planta dentro dela Futuramente Então isso aí serve Futuramente Entendeu E também não é um algo Que você vai jogar Na natureza Porque não pode Entendeu Então Vamos seguir aqui O processo trabalhando Já vai deixando O dedo no like E se inscrevendo Aqui embaixo Pra mais vídeos Como esse Trabalhando demais Né pai Nossa A gente tá moída Mas vai valer a pena Se Deus quiser Aí ó O Nilson do rastelo Rastelando aí Tem muito pé de capim ainda aí Mas esses aí Eu não vou replantar não Plantamos uma capineirinha ali Um piquetinho Vamos ver se vai nascer né Isso aqui tudo se plantar Nasce Mas A gente já plantou bastante Tem muito pé aqui ainda Isso aqui nós vamos arrancando A gente vai arrancando Porque A gente não quer isso aqui mais não Tá vendo E tem que arrancar fundo mesmo Porque Isso aqui vai fundo E de certeza ainda vai nascer Entendeu Então Vamos tentar aqui Acabar esse nosso serviço aqui Porque tem muita coisa Pra gente fazer Aí pessoal Acabamos de limpar aqui Tô bem suado Trabalhando demais Cansado Olha a mão Bolha de sangue aqui Tem uma bolha que não dá pra ver aqui Mas aqui tem sangue retido aqui dentro Tá feio Mas Acabamos de limpar Limpamos tudo Rastelando O que deu pra rastelar Ainda fica sempre o matinho E tamo jogando aqui O esterco das codornas O esterco que tava no galpão Né Ele tá escuro assim Porque Bastante tempo já lá Aí a gente coloca Tá colocando aqui Vai secar alguns dias Secar alguns dias Pra depois a gente começar A formular os canteiros Tá vendo Eu tô bem cansado Não mentir pra vocês não Quem trabalha aqui é muito Mas se Deus quiser Vai dar certo Tá vendo Olha aí Tá vendo Olha que maravilha Então pessoal Foi basicamente esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o dedo no like Se inscreve Porque a gente vai vir trazendo Toda a evolução aqui da horta Pra vocês Entendeu Fazendo tudo aqui Com o que a gente tem na propriedade Unindo todo tipo de criação Pra gerar renda Entendeu Dá pra fazer renda Com o que você tem no campo Não precisa sair do campo Pra poder ganhar seu sustento Então a gente vai mostrar isso pra vocês A ideia sempre é essa Aqui vai ter a horta Ali vai ter A área das porcas Então a gente vai mostrar tudo isso As codornas cantando ali agora Meu pai no telefone Falando com cartão de crédito Porque a situação tá difícil né Olha Então vamos lá Seguindo trabalhando aqui Pra gente conseguir Terminar Beleza Um forte abraço Já tá Anoitecendo aqui Mas a gente vai Até acabar lá De limpar o galpão Pra gente pegar e Fazer o restante das coisas Beleza Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Meu nome é Thales Pessoa E esse é o mais vídeo aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau